Jornal da Cidade, oferecimento, Armazém da Ração, Rua Chagas Dora em frente a CEMIG, 3821-8382. Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente fala do hospital que a Ufla pretende construir no Jardim Glória. Essa semana o assunto voltou a ser discutido e a obra deve começar no fim do ano que vem. Hoje também tem as informações sobre a etapa regional dos Jogos Escolares de Minas, que vai acontecer aqui em Lavras em julho e ainda a previsão do tempo para o fim de semana. É só rodar a vinheta. Essa semana a Universidade Federal de Lavras voltou a falar da construção de um hospital universitário no bairro Jardim Glória. A colocação dessa placa aí é que acabou chamando a atenção de muita gente. O terreno onde ficava o antigo Hospital do Coração foi comprado pela Ufla em 2013. Nesses quatro anos, grande parte da estrutura foi demolida. A previsão do início dessa construção é para dezembro de 2018. Só que o trabalho por lá deve começar antes. Ainda este ano, a Ufla anunciou que vai começar a reformar essa parte do prédio que ainda foi mantida. Enquanto isso, vão ser feitos o projeto e a captação dos recursos. O Hospital Dia deve funcionar apenas com atendimentos pelo SUS e também vai servir como hospital escola para os alunos de medicina da Ufla. O hospital é uma parceria com a prefeitura que vai ficar responsável por conseguir os equipamentos básicos e também o pessoal técnico que vai trabalhar por lá. E para os moradores da região, a notícia já está sendo comemorada. Para nós é importante aqui para o bairro, porque o sofrimento que nós temos lá da Ufla, de estar deslocando daqui para lá, a gente passa uns momentos muito difíceis. Às vezes chega lá e não é bem atendido. E eu creio que aqui vai ser uma coisa muito perfeita para nós aqui, que vai ser muito bem atendido, porque a gente confia, porque o trabalho deles são diferentes. Bom, e olha só, em julho, no mês que vem, Lavras vai sediar a etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais. É uma competição que reúne alunos de escolas públicas e particulares. Esses jogos serão de basquete, futsal, handball e peteca, além de vôlei, vôlei de praia e xadrez. A etapa regional também vai ser disputada em outras cinco cidades, na mesma época, que é entre os dias 10 e 15 de julho. E chegou a hora de falar da previsão do tempo para o fim de semana. Aqui em Lavras, o frio ganha força. No sábado, o dia deve ser de sol entre nuvens. A temperatura mínima pode chegar a 6 graus e a máxima vai a 21. Não tem previsão de chuva. Rajadas de vento em 6 km por hora e a umidade do ar vai a 58%. Para domingo, a condição é a mesma, mas os números mudam. A temperatura varia entre 9 e 22 graus. Também não chove. Ventos em 7 km por hora e a umidade do ar sobe para 71%. Gente, é isso. O Jornal de hoje acabou. Um ótimo fim de semana e na segunda-feira a gente está de volta. Legenda Adriana Zanotto